Seja muito bem-vinda, Poderosa! Seja muito bem-vinda! Pra quem não me conhece, meu nome é Caroline Turquiai e hoje a gente vai conversar no nosso encontro de hoje, na nossa live de hoje a gente vai falar como fidelizar e deixar os seus clientes de biscuit apaixonados Quem tem um cliente aí fiel, um cliente apaixonado ou quem quer ter um cliente fiel e apaixonado no seu ateliê de biscuit Conta pra mim que eu quero saber, quero saber tudo Por que eu vou falar pra vocês hoje sobre como fidelizar, como deixar o cliente de biscuit apaixonado? Porque a missão do ateliê é transformar mulheres comuns em artesãs de biscuit poderosas e reconhecidas e que geram renda com o biscuit sem sair de casa E ter clientes que são fiéis ao nosso trabalho, ter clientes que são apaixonados pelo nosso trabalho que indica a gente pra todo mundo e que sempre tá comprando da gente É uma ótima oportunidade da gente sempre gerar renda Também, né? Um dos pontos Mas é uma ótima oportunidade da gente sempre tá gerando renda com aquele cliente ou com as indicações dele Então, por isso é tão importante que você fique até o fim da live Que eu vou passar algumas ideias de como você pode estar fidelizando o seu cliente Eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem começar a fazer isso agora E o que às vezes tá acontecendo aí que às vezes tá impedindo que você fidelize o seu cliente E se você começou agora no mundo do biscuit, você já sabe como vai ser a forma certa Como que você deve proceder pra ter sempre esses clientes do seu lado, tá? Então fica até o final Tô vendo que o pessoal tá entrando aí, vou esperar mais um pouquinho Maria, vamos ensinar sim como você vai fidelizar os seus clientes de biscuit Quem aí é aluna poderosa e quem aí vai se tornar uma artesã poderosa? O que é de fato fidelizar o cliente e deixar eles apaixonados pelo nosso trabalho? O que é fidelizar um cliente, né? A Ladrica mandou a hashtag aluna poderosa É isso aí, meu amor, hashtag aluna poderosa Eu vi que tem mais aluna poderosa aí com a gente, hein? Cadê vocês? Quem vai se tornar uma artesã poderosa aí quando participar da jornada? Tá chegando, faltam três dias Tô muito ansiosa, muito ansiosa Não tem problema, meu amor? Fica tranquila Vamos lá então O que é fidelizar um cliente, né? Fidelizar um cliente é fazer venda sempre pra mesma pessoa Um cliente fiel a você é aquele cliente onde não importa o que uma outra artesã Ou outro lugar ofereça pra ele Ele sempre vai comprar de você Seja pela sua modelagem, seja pelo seu atendimento, seja pelos dois Seja pelos mimos que você manda pra esse cliente Tem uns clientes que a gente mima, né? Tem uns clientes que a gente mima Não importa Cliente fiel a você é aquele cliente que vai sempre comprar de você Vai sempre tá pedindo os seus trabalhos Fidelizar um cliente é também transformar esse cliente que é fiel a você Num cliente que sempre tá te indicando pra outras pessoas Num cliente que sempre tá lembrando de você em todos os momentos E aí, gente É muito legal Porque um cliente fiel é um cliente que sempre compra de você Então, fidelizar é isso Sabe aquele cliente que fala assim Quando ele tá lá numa festa, num churrasco E aí, alguém fala assim Ai, meu filho vai fazer aniversário daqui a uns dias e tal E eu queria tanto fazer uma coisa diferente na festa dele Aí ele vai falar assim Ai, tem a Tina A Tina, ela é uma artesã maravilhosa E ela faz umas escuturas personalizadas maravilhosas Vou te passar o contato dela Sou cliente dela Isso é um cliente fiel, tá? Isso é fidelizar um cliente E aí, automaticamente, você acaba deixando ele apaixonado também Porque ele sempre vai comprar de você Ó, eu tenho uma que já comprou três peças minhas Muito bom! Já fidelizou o cliente Já deixou ela apaixonada Conta pra mim, The Art O que você vendeu pra ela? Quais peças foram? O que eu quero saber Eu sou dessas curiosas, tá? Eu sou curiosona Quero saber Boa tarde, Tânia Manda pra mim o que você fez pra ela O que eu quero saber Bom Eu tenho alguns clientes Você falou da cliente Você já vendeu três peças, né? Eu tenho uma cliente, gente Que ela é minha cliente Antes de eu fazer só o biscuit A Dani A Dani Não sei se vocês viram Esses dias eu postei uma foto De um senhor sentado Tem toda uma simbologia pra ela e tal Eu não sei falar exatamente a simbologia Porque eu não lembro agora Mas ele tem uma pegada Meio religiosa, assim, pra ela, né? E eu fiz esse senhorzinho pra ela Não sei se vocês viram Eu postei esses tempos Se vocês não viram Eu vou repostar depois dele de novo A Dani Ela chegou aqui no ateliê Pra eu reformar uma caixinha De MDF Que era da avó dela E a caixinha tava se deteriorando E ela queria que eu reformasse pra ela Nessa época Eu não fazia só o biscuit Porque só o biscuit nessa época Não dava pra sustentar Então eu tinha que fazer outras coisas também Então eu pintava a caixa de MDF Eu reformava Eu fazia um monte de coisa E aí ela apareceu Pra... Por que só o biscuit não dava conta nessa época? O biscuit não dava conta nessa época Porque eu não fazia as peças certas Eu não vendia da forma certa Eu fazia o que tava todo mundo fazendo E aí eu não conseguia cobrar muito bem Pelo meu trabalho Eu não tinha um método Eu não tinha uma especialização E aí o biscuit nessa época Não me permitia viver só dele Hoje em dia eu faço só o biscuit Mas nessa época não dava E aí eu fiz essa caixinha pra ela Reformei e tudo E ela virou minha cliente E aí quando ela veio no ateliê Trazer a caixa pra eu reformar Ateliê aqui em casa, tá? Na sala Em casa mesmo Ela viu alguns biscuit meus E aí já começou E olha, isso vai fazer Sei lá, seis anos Quase sete Eu não sei exatamente Mas faz muito tempo E ela é minha cliente até hoje E tudo que ela quer fazer de projeto novo Ela me liga Cara, eu tive uma ideia E aí vai, 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 vai E te bola algo junto assim Isso é muito legal, sabe? Uma cliente Que é uma cliente fiel ao ateliê E eu tenho ela até hoje Eu tava tentando cavucar Alguma outra cliente Que eu lembro Mas a Dani é a que tá mais tempo comigo Eu tenho outras clientes que compram Só de mim também Tem um caso da Tânia Não sei se vocês viram Esses dias eu fiz uma escultura De uma moça segurando um pássaro Ela encomendou há um tempo atrás Algumas canetas personalizadas Com rostinho de amigos dela E agora encomendou a escultura E tá sempre pedindo comigo aqui E é uma cliente Que é fiel ao ateliê também Ó A Karen mandou assim Tenho vários clientes Que são fiéis ao meu trabalho Mas noto que gostam Porque é bonito Mas também noto Que eles gostam Porque eu cobro mais barato Será, Karen? Que é porque você cobra mais barato? Eu acho que não, hein? Eu acho que é porque O seu trabalho é bom Não acho que é porque Você cobra mais barato Vamos lá Então, e aí a Dani Ela é minha cliente fiel Assim, desde o iniciozinho do ateliê Eu lembro que ela vem indicada Pra uma loja onde eu compro tinta E o atendente da loja Ele Gente, esqueci o nome dele agora Esqueci total Ele me indicava Pra eu reformar Essas caixas de MDF Ele é um Ela é uma cliente Já de Antiga Por que que é importante Quando a gente Fideliza o cliente Deixa o nosso cliente De biscuit Apaixonado Porque fidelizar esse cliente É fazer com que ele Sempre compre De você Fidelizar um cliente É permitir É É criar um vínculo E fazer com que ele Sempre indique você E sempre procure você Pra fazer peças personalizadas Quando você fideliza E deixa apaixonado Um cliente Você tem a oportunidade De atrair vários outros Pra você Porque ele vai te indicar Se ele gosta do seu trabalho Ele vai te indicar E outra coisa Esse cliente Conhece várias pessoas Que fazem Aniversário Casamento Data comemorativa Um monte de coisa Esse mesmo cliente Pode comprar Várias vezes de você Durante o ano Além de te indicar Fazendo com que Você tenha sempre Movimento aí De fluxo de venda Pra essa mesma pessoa Ou pelas indicações Dessa pessoa Então por isso Que é tão importante Você fidelizar E deixar os seus clientes De biscuit Apaixonados Tá Eles sempre vão te procurar Eles sempre vão te indicar Eles sempre vão querer Tá fazendo trabalho Com você Eles sempre vão querer Tá Incluindo você Nas datas especiais Pra ele Porque ele sabe Que não é comprar Qualquer coisa Não é comprar Uma blusinha Pra aquela pessoa É fazer algo Personalizado E aí você Tendo isso Essa relação Com o cliente Você consegue Sempre estar vendendo Ó Eu lembro Eu lembro Quando eu ia Eu gosto muito Dos perfumes Da Boticário Em especial O coffee É o meu preferido Adoro coffee E aí É É o perfume No meu coração Eu já fui Em várias lojas Do Boticário Mas todas elas Assim Sempre com bom Atendimento Mas normal Chega lá Conversa Moça Mostra Não sei o que Tinha uma Uma atendente Numa loja Do Boticário Que ela Me atendia Diferente Assim Eu não sei O que ela tinha Mas ela tinha Algo especial Sabe Era o Boticário Que ficava ali No compor Da Tamandaré Aqui perto de casa E eu chegava lá Ela largava O que ela tava fazendo Pra me atender E aí Ela me dava um Sempre me dava um desconto Ela sempre me mostrava Outros produtos Que combinava Com o perfume Que eu gosto A gente conversava A gente criou Meio que um Um vínculo Assim Sabe Eu ia Só lá Naquela loja E era só Por causa Daquela atendente Eu não comprava Em outra loja Porque Ela Tinha Ela Ela fez com que Eu me apaixonasse Pelo atendimento dela Mesmo tendo Uma loja Em cada esquina Igual Ela era o diferencial Naquela loja Então eu sempre Ia naquela loja Ela fidelizou Uma cliente Naquela loja Por causa do Bom atendimento dela Ela entregava O mesmo perfume Mas ela me fidelizou Ali porque Eu gostava Do atendimento dela Ela me tratava Diferente Ela me tratava Como se eu fosse A estrela Daquela loja Sabe E eu adorava aquilo E é muito legal E isso é algo Que vocês Precisam fazer Com o cliente De vocês também Para que vocês Façam com que Eles se sintam Importantes Para que vocês Façam com que Eles se sintam Especiais E para que Dessa forma Eles se apaixonem Por você Pelo seu biscuit Pelo seu trabalho Pelo que você entrega Pelo que você Proporciona Para eles Quando você Não fideliza O seu cliente Você tem que ficar Sempre naquela Busca por clientes E não estou falando Que você não vai Ficar buscando Novos clientes Mas chega um momento Que você já tem Uma cartela Tão legal De cliente Que compra sempre De você Que isso te permite Sempre estar gerando Renda para aquelas pessoas Sabe aquela pessoa Que você já sabe Até a data do aniversário Do filho dela? Sabe aquela pessoa Que você já sabe Até a data do aniversário Da mãe, do pai Porque você sempre Atende naquelas datas? Então por isso Que é importante Quando você deixa De fidelizar clientes Você deixa de ter Esses clientes seguros Assim vamos dizer Sabe? Que são aqueles clientes Todo mês E os clientes também Que te indicam Ó Uma coisa que a gente Tem que pensar na venda É que a primeira vez É mais difícil De vender para o cliente Quando a gente Vende pela primeira vez Para um cliente É mais difícil Porque a gente Precisa criar Uma relação De confiança Então Quando você já Fez a primeira venda Para o cliente E fez com que ele Comprasse sempre De você Você cria Essa relação De confiança O processo Fica muito mais fácil Nas próximas vendas Porque ele já sabe Quem é você Ele já sabe Como é o seu trabalho Ele já sabe Que você entrega Então esse é um outro ponto Também muito importante E aí você Às vezes Deixa de vender Porque não Fidelizou aquele cliente Certo? Por que que você Tem que despertar Uau A paixão Aquela coisa Dos seus clientes Pelo que você faz Porque despertar Uau Dos seus clientes Faz você vender mais Quando você Desperta isso No seu cliente E fideliza ele Você cria Uma espécie De prova social Vocês sabem O que é Uma prova social? Manda pra mim Se vocês sabem Ó a Kelly A Kelly mandou assim Verdade Tenho clientes Que estão comigo Desde que comecei Eles acompanharam A minha evolução Show Kelly Show A Tina mandou Eu sou assim Carol Ah eu também Tina Eu vou no lugar Que me atende bem Ó o Valdir Mandou uau Carol no visual Obrigada Vamos Vocês Sabem o que é Uma prova social? Prova social É quando Deixa eu ver Deixa eu ver o que Alguém mandou Aqui Ó a Tina Mandou Carol Eu passei a fazer Um cadastro Aniversário Se tem filho Pra dar um mimo Pra pessoa Lembrar também É super legal Show Tina Show Pensamento de artesã Poderosa Show 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 Uma prova social É aquilo assim Quando todo mundo Tá fazendo alguma coisa Parece ser bom Vou dar um exemplo Pra vocês Se vocês passarem Por um restaurante E Você passou Numa rua Numa avenida E de um lado Tem um restaurante E do outro Tem um restaurante Os dois vendem A mesma comida A mesma coisa ali Aparentemente Só que um restaurante Tá vazio Só tem os garçom Mexendo o celular Lá dentro Não tem cliente Uma mesa aqui Outra ali O outro restaurante Do outro lado Da avenida Tá lotado Tá lotado Uma fila enorme De cliente Quando você passa Nessa avenida O que você pensa Qual restaurante Que deve ser melhor Qual comida Deve ser mais gostosa Qual atendimento Deve ser melhor Pra vocês me responderem Quando vocês Olham pro restaurante Que tá fazendo fila Virando a esquina E vocês olham Pro restaurante Que só tem Umas mosquinhas ali Duas mesas Pingadas De cliente Uns garçons Mexendo o celular Que não tem cliente Pra atender Qual vocês acham Que é O melhor restaurante Que tem a melhor comida Ou o melhor atendimento Vocês estão muito quietinhos Acho que é Depois do almoço Deu sono Automaticamente Do que tem fila Kellen mandou Ê Kellen Obrigada Sim É do restaurante Que tem fila Isso é uma prova social E quantas vezes A gente já ficou Numa fila Esperando Só por achar Que aquela comida Era mais gostosa Prova social Poxa Se o restaurante Tá cheio Significa que a comida É boa Entendimento É bom E aí Não importa Quanto vai pagar Importa que é bom Tem que suprir ali Cumprir com as minhas Três criativas Isso é prova social Quando você desperta Esse uau Nos seus clientes E você faz eles Se apaixonarem Pelo seu trabalho E fideliza eles Você vende mais Porque você gera Prova social Como assim Carol? Você vai ter depoimento Desse cliente Ai eu amei O seu trabalho Sua peça é linda Maravilhosa Meu filho amou Minha esposa amou Fulano amou O aniversário Foi mais especial Ainda com o seu trabalho Isso é uma prova social Que inclusive Vocês podem postar Depoimento é importantíssimo Prova social Você também vai ter Uma outra prova social Vai ser quando O seu cliente Falar com as pessoas Ó É A artesã tal A artesã Andréia Faz das peças Incríveis Cara Você tem que ver O trabalho dela É sensacional Ela pega tudo Que você pede assim Transmite na modelagem O aniversário Da minha filha Foi incrível Por causa das peças dela Olha Tom Pega aqui o Instagram dela Olha o trabalho dela Você vai amar Tenho certeza Isso é uma prova social É o seu cliente Indicando com uma prova Muito forte E aí você pode ter certeza Que a outra pessoa Que ele está conversando Vai tender muito mais A comprar de você Você gera Prova social Por isso Por isso é tão importante Cativar o seu cliente E fazer esse Uau Seu cliente Deixar eles apaixonados Tá E por onde Vocês devem Começar A fidelizar Os seus clientes E despertar Esse uau Nos seus clientes Primeiro ponto Aqui Antes de falar De entregar A modelagem É Que você tenha Uma ótima comunicação Com o seu cliente Quando você tem Uma boa comunicação Com o seu cliente Você mostra Que você se importa E ter uma boa comunicação É conversar com ele Como um amigo mesmo Você vai ter Uma conversa profissional Tá Mas uma conversa Com um amigo Se importando Pelo que ele quer Qual é o seu projeto O que você quer fazer Como que Que você quer Que monto o seu projeto Pergunta detalhes Pergunta do que Essa pessoa gosta Faz um atendimento Assim ó Diferenciado Porque dessa forma Vocês vão já Cativar o seu cliente Ali naquele primeiro momento Ele vai falar assim ó Puxa Essa artesã Não é igual A qualquer outra Que eu vejo por aí não Essa artesã aí Tem algo de diferente E aí ele já vai Tá mais cativado ainda Pra mais Mais É Inclinado A comprar de você Quando você cativa ele Você ganha a confiança dele Naquele primeiro momento É meio que como se você Quebrasse o gelo Da conversa Sabe Como se você Quebrasse aquele Primeiro gelo ali De conversar De se comunicar E de se conhecer Então Tenha uma boa Comunicação com ele Entregue Sempre o seu melhor Pro seu cliente Nunca tenha preguiça De modelar Uma coisa que a minha sogra Fala pra mim Direto É que às vezes Eu vou lá No ateliê da minha sogra E aí eu fico Costurando lá Futucando Nas máquinas dela Eu adoro aquele ateliê Gente Eu entro lá Aquilo ali É um paraíso Eu fusto nas linhas Eu pego o retalho Eu vou Eu mexo naquele ateliê De ponta cabeça Deixar Ainda bem que ela não se importa E aí Eu pego um retalho aqui Um retalho ali E vou começando E começo a costurar Nas máquinas dela Pego a costura reta Vou lá na máquina De overlock Sai cada coisa Gente Só por Deus E aí Às vezes deu erro E aí eu fico Falo Ai não Deixa assim mesmo Deixa a torta Ótimo Estou brincando com a máquina Ela fala assim Para mim Não Carol Uma boa costureira É aquela Que se precisar Desmanchar E refazer a peça toda Ela vai desmanchar E vai refazer a peça toda E aí isso Ficou na minha cabeça Porque assim Uma boa artesã De biscuit Também é uma artesã Que às vezes Se precisar Vai refazer Porque às vezes Não deu certo No primeiro projeto Porque a artesã Poderosa Ela quer entregar O melhor trabalho Para o cliente dela E por isso É tão importante Você se preocupar Em sempre entregar O melhor Porque afinal das contas Você está recebendo Por aquilo E esse é o seu trabalho E se você não deve Um trabalho de qualidade Ninguém vai dar Um trabalho de qualidade Por você Então Sempre entregue Um trabalho de qualidade Para o seu cliente Usa técnica nova Usa o estilo De modelagem novo Faz um trabalho Totalmente Personalizado Diferenciado Que ele não vai Encontrar em qualquer lugar E desta forma Você vai sempre Estar entregando O melhor Para ele Tá? Surpreenda ele também Entregue um pouco mais Do que você combinou Como assim? Isso aí gente Pode ser um presente Pode ser um mimo Pode ser Algum detalhe Na peça Que não estava combinado Que você vai colocar Mais Pode ser algo Que vai dar um Sabe aquele negócio Que quando você Coloca na modelagem Dá um Uau Que lindo Sabe? Aquela coisa assim Então Sempre entregue Um pouco mais Do que você combinou Isso dá aquela percepção Assim De nossa Esse trabalho Vale muito mais Essa artesã É diferenciado Isso vai fazer Com que o seu cliente Também se surpreenda Quem não gosta Quem não gosta De se surpreender Quem não gosta De ter uma Surpresa boa Seu cliente Também gosta Então sempre Entregue mais Do que o combinado Um outro ponto Para você começar A fidelizar Os seus clientes É Se preocupe Com o feedback Dele Como assim Carol? Se preocupe Com o que o seu cliente Achou pelo seu trabalho Gente Tem cliente Que é O ó do poragodó Que é aquele cliente Que nada está bom Nunca está bom Esse tipo de cliente Você ignora o feedback dele Tá? Às vezes você pode até Demitir ele Igual a gente conversou Na outra live Mas tem aqueles clientes Que são ótimos E que às vezes Eles vão dar Um feedback Para você Que vai gerar Como uma prova social Ou vai gerar Como um depoimento Para você postar Então assim Pergunta Sabe? Uma técnica Que eu uso aqui É assim É claro que eu pergunto No whatsapp também Porque eu sou mega curiosa E não me aguento Mas uma técnica Que eu uso aqui É assim Eu coloco Eu coloco um bilhetinho Já respondo você Tá? Edilene Já respondo Eu coloco um bilhetinho Na caixa Assim Antes da pessoa Pegar a peça Eu já falo Eu já passo Algumas instruções É claro que ninguém É obrigado a fazer nada Mas é tipo Uma brincadeirinha ali Na hora de entregar O presente Por a encomenda Deixa eu tomar uma água Peraí Eu coloco assim Antes de abrir a caneca Ou antes de abrir a escultura Grave um vídeo Para que eu possa postar Nas minhas redes sociais Se você quiser É claro E assim a gente vai ter Um depoimento muito legal Para ver a sua reação Ao abrir o presente Sabe? Algo nesse sentido Ou se é por exemplo A Maria vai dar o presente Para o namorado dela Eu mando para a Maria Eu falo Maria filma ele Depois para eu ver O feedback dele Porque eu quero ver Como que vai ser A reação dele E tal Ou tira foto dele Com a peça Então assim Eu sempre peço Esse feedback do cliente E aí eu Esse daí é uma forma Da gente gerar depoimento E atrair novos clientes E também De gerar essa relação De amizade Entre você e o cliente Sabe? Porque cria um vínculo legal Mas isso vem Desde aquela primeira Boa comunicação Tá bom? Um outro ponto também É faça um pós-venda Vocês fazem pós-venda Com o cliente de vocês? Vocês fazem pós-venda? O que é um pós-venda, Carol? É depois que você vendeu Depois de um tempo Você perguntar para o seu cliente Como que está a peça Se está tudo bem Se a pessoa gostou Se está tudo ok Se preocupar com isso Peraí Deixa eu ligar a câmera Ai, eu estou aqui Com as duas pernas dobradas hoje E quando ele não manda O que pode ser? Que não gostou? Quando ele não manda O feedback, Beth Pode ser que ele esqueceu E aí você pergunta para ele E aí se ele não quiser mandar de novo Pode ser que ele não queira mesmo mandar Tá? E aí desencana Vai para outro cliente Gente, tem cliente que eu converso Hoje em dia não mais assim, sabe? É muito raro mesmo Muito raro mesmo Eu seleciono muito assim As encomendas que eu quero pegar, sabe? Tipo, eu não pego Qualquer trabalho Porque a minha agenda é muito cheia E aí hoje em dia é mais raro Mas tem cliente Que depois que eu entrego o trabalho Nem me responde mais Nem fala mais comigo E não significa necessariamente Que não gostou Significa às vezes que já tá bom E não quer mais Entendeu? E tá tudo bem Acontece Mas não encana com esses Tem outros Que vão até se arrumar para filmar Sabe a escultura da moça com pássaro na mão? Quem encomendou ela foi a Tânia E enviou para uma amiga dela A amiga dela quando abriu a caixa Viu o meu bilhete Aí eu falei assim Olha Fabiana Acho que era o nome dela Fabiana Antes de gravar Antes de abrir o seu presente Grave um vídeo Porque nós aqui do ateliê Gostaríamos muito de ver a sua reação Ao ver a peça e tal Não sei o que Coloquei o bilhetinho Você acredita, gente? Que ela foi e tomou banho Você arrumou para gravar o vídeo? Coisa mais bonitinha, né? Tem esses clientes também Amou o presente, né? Deu até nove Deu o nome de Fabinha E a Kátia mandou uma coisa que é verdade Tem as que não respondem diretamente Mas voltam a comprar Sim E te indicam também É que tem gente que não é muito dado Assim para essa questão, sabe? De, ah, eu vou falar Às vezes nem passa pela cabeça Não entende muito bem Tipo, a importância de um feedback Então tudo bem Não significa que não gostou E voltam a comprar Exatamente Igual a Kátia disse Um outro ponto também é Que é o último ponto Que eu coloquei aqui Mas que vocês têm que fazer Durante todo o processo De venda e comunicação com o seu cliente E não só diretamente com ele Também com todo mundo Que pode um dia virar o seu cliente Sabe? Demonstre Interesse por essa encomenda E demonstre o quão especial O seu cliente é Por exemplo Ninguém deveria pelo menos Trabalhar em algo que não gosta Não é? Quando a gente conversa Entre nós artesãs e artesãos A gente fala do biscuit As pessoas sempre estão falando Ah, eu amo fazer biscuit É muito bom fazer biscuit Biscuit é algo que acalma a minha mente Que me ajuda até a aliviar estresse Aliviar um monte de coisa Eu amo participar desses momentos Com os meus clientes O biscuit me permite tal, 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 tal A gente sempre está falando isso Quando a gente fala sobre o biscuit Porque de fato Modelar É participar da vida das pessoas E o momento especial delas ali É eternizar pessoas É eternizar momentos É levar emoção para as pessoas Isso é modelar o biscuit E aí Quando chega na hora de falar com o cliente Trata o cliente de qualquer jeito Não demonstra, às vezes O mínimo de interesse Por aquela encomenda E isso é muito ruim Porque isso nunca ativa o cliente Quando você demonstra Que aquela encomenda é especial O negócio fica diferente, sabe? Você tem um cliente Cativado Um cliente apaixonado Um cliente que vai ficar ali com você Porque ele já conhece o seu trabalho Já viu nas redes sociais Já sabe como que é Sabe que o dele vai ser tão especial Quanto os que você está impostado Então demonstre real interesse, sabe? Mas não é só para demonstrar É para se interessar de verdade É para se preocupar de verdade Com o que o seu cliente quer Investiga quem é aquela pessoa Que você vai modelar Ou para quem é a pessoa Que você vai fazer a caneca Como o seu cliente gostaria que ele fosse Entenda a essência do seu projeto Mostre o quanto você é diferenciada O quanto você é uma artesã Poderosa e reconhecida Porque gente para fazer mais do mesmo Por aí tem um monte Gente para fazer diferente E fazer melhor Então seja uma dessas pessoas Dessa artesã Que faz melhor E se importa E entrega o máximo Para o seu cliente Dessa forma Vocês vão ter clientes fiéis Ficar ativados No ateliê de vocês Sempre comprando E indicando os seus trabalhos O que vale mais para vocês? Entregar Despertar o alvo Fidelizar Fazer seu cliente Se apaixonar Entregando algo incrível Para eles Ou não ter um cliente Né? E aqui gente Eu falo para vocês Sobre a questão Do desconto Que é uma dúvida Que muita gente tem, né? Eu dou um presente Para o meu cliente Ou eu dou um desconto Para o meu cliente Para cativar ele Isso aqui vai depender Muito de cada projeto E de como você organiza Isso no ateliê Mas quando você entrega Um presente Para o seu cliente Você cativa Você cativa mais ele Do que dar desconto Tá? Com certeza Sem sobra de dúvidas Quando você entrega Para o seu cliente Um trabalho Muito melhor Do que ele estava esperando Quando você supera Todas as expectativas dele E ainda apresenteia ele Você faz um cliente Muito mais fiel Do que ficar dando desconto E aqui tem estratégia De comunicação Como você vai passar Isso para o cliente E tudo mais Até na hora do orçamento Mas o ponto hoje É fidelizar o cliente Não a gente aprofunda Aqui fica 3 horas de live Acho que o Instagram Nem deixa ficar 3 horas de live Fala não menina Para E aí eu vejo Que as pessoas Erram muito nisso Sabe? Nesse ponto De tratar com um pouco caso Fazendo pouco caso Estou falando Que é o seu caso Não, tá? Mas existem muitas pessoas Que tratam o cliente Com pouco caso E não se importam muito Com o projeto E acham que está fazendo Um favor para o cliente Ficam falando mal Do cliente Sabe? Isso aí é É falta de profissionalismo Porque a gente sabe Que o cliente Assim como a gente Nós estamos numa relação De troca Ele precisa De um trabalho E você tem esse trabalho Para oferecer Ninguém está fazendo Um favor para ninguém Você trabalha Em contrapartida O cliente paga Você precisa receber também E é uma relação Bilateral Onde ambas as partes Estão Atendendo a uma necessidade Da outra Então é muito importante Que vocês tratem O cliente De vocês Com diferencial Porque assim Vocês Vão construir Uma base sólida E vão fidelizar O cliente de vocês Não vão ser só Mais uma artesã Por aí Tá? Vocês vão ser A artesã Que sabe se comunicar Que sabe conversar Uma das coisas Que eu sempre Prezo muito Aqui no ateliê Quando eu pego Uma encomenda É entender Quem é Essa pessoa Que eu vou modelar Quem ela foi Do que ela gostava Como que ela era Ela era alegre Sorridente Triste Né? Cara fechada Ou ela era uma pessoa Muito séria e brava Ou ela era uma pessoa Que gostava de animais Em estimação De leitura Quem que é Essa pessoa Que eu vou modelar E eu fico conversando O meu cliente Tempão E eu sempre deixo O meu cliente Muito livre assim Quando você tiver mais foto Lembrar de algum momento Manda pra mim Conta um pouquinho Sobre essa pessoa Eu quero saber Sobre o projeto Antes de começar A modelar E eu sempre escuto Dos meus clientes Que esse é um Dos meus diferenciais Porque a gente Precisa saber O que vem por trás Da modelagem Pra gente modelar E um dos pontos É entender A essência do projeto Isso é muito importante Pra gente fazer um trabalho Bem diferenciado Um trabalho bem personalizado E que atende As expectativas do cliente Dessa forma A gente vai Fidelizar o nosso cliente Claro Tem a modelagem Personalizada Tem a técnica em si Tem Claro Tem a técnica de venda Também De mandar o orçamento Tem Mas se você fizer isso Você já vai estar tendo Um grande diferencial Tem cliente Gente Que não vai falar Tá Tem cliente Que não vai se abrir Pra você Vai falar assim Não Eu só quero Uma peça De dois noivinhos Só E pronto E tá tudo bem Mas você Pode Tratar os seus clientes Com diferencial E ser uma artesã Diferenciada E um artesão também Fechou? Deixa eu responder As dúvidas aqui Que o pessoal Mandou Peraí Deixa eu voltar Os comentários Calma aí Calma aí Calma aí Ó A Edilene Mandou assim Massa Fria É a mesma Que biscuit Porcelana Fria É a mesma Que biscuit Polímer Não Polímer É diferente Mas Porcelana Fria É biscuit Moro na Europa Que não encontro Massa E queria comprar E fazer Por terapia Onde encontro O vídeo Seu ensinando A fazer Muito grata Edilene A gente Não ensina A fazer Massa Porque não Compensa Pelo custo E benefício Tá É Da massa Compra pronta É Manda um direct Pra mim Que eu posso Te ajudar Tipo Comprar Você tem que Comprar na internet Você não precisa Ficar presa Na sua cidade Eu não compro Aqui na minha cidade Eu compro na internet Eu atualmente Uso A marca Nicron Mas vocês podem Usar a marca Que vocês quiserem E eu compro na internet Pelo Shopee Minha massa De biscuit Então vocês Ou com algum site Que vende Você não precisa Ficar presa A sua cidade E eu não sei Se você já tá sabendo Mas tem a jornada Biscuio lucrativo Que vai começar Segunda-feira agora Que é um evento 100% online Gratuito E eu te convido Pra participar Se você não se inscreveu Se inscreva Lá eu vou te mostrar Como se tornar Uma artesã de biscuit Poderosa Reconhecida Que gera uma renda De mil a cinco mil Por mês com biscuit Sem sair de casa E mesmo que você Queira fazer Como terapia Eu te convido Pra participar Desse evento Que eu tenho certeza Que você vai Amar O nosso evento Tá? Então amor E compra na internet Não fica presa Na sua cidade não Ó Shopee Mercado Livre Vende 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 Vários sites Vende Tá? Pode comprar E eles entregam Tudo certinho Eu não sei se aí Tem algum site Diferenciado Que vende Mas procura Na internet Tá? Ó Faço tudo O que me dá Na telha Mandou assim Eu sou do tempo Que fazia porcelana Fria em casa Fiz muita massa Em casa Hoje é muito melhor Comprar Com certeza O tempo que você vai perder Tentando acertar o ponto Material que você vai gastar Sovar a massa E tudo mais Eu prefiro comprar Pronto também Muito mais rápido Já veio pronta ali Já Só fazer Só comprar a massa De qualidade Apesar que a gente Tem algumas alunas Que gostam de modelar A massa De fazer a massa A Erika mesmo A Erika não tá aqui hoje Ela A gente tem uma comunidade Exclusiva das alunas É onde a gente troca Experiências Tira dúvidas E tudo mais E a Erika Ela mandou Esse tempo Um vídeo dela Fazendo uma Uma massa De biscoito Da receita Que ela usa Ela gosta De fazer a massa Eu não quero nem Passar perto do fogão Fazer massa É muito Sofrimento Ver na internet Mercado livre Sim, eu acho também A melhor coisa que você faz Até porque Até porque nesses sites A gente Tem o amparo Do site Né Tá Ó A Maria Perguntou se eu tô vendo As mensagens Não, não tinha visto Meu amor Tô vendo agora Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vamos ver se tem alguma dúvida Ó Realmente o atendimento Faz a diferença Vejo isso com os meus clientes Total Total Eu sempre faço pós-venda É muito importante Fazer o pós-venda E aí se precisar De algum amparo seu Você como artesão Ou artesão Né Fazer esse atendimento Deixa eu só fazer um negócio Aqui rapidinho Pronto Ficou alguma dúvida? Como vocês vão fazer Pra fidelizar E deixar os seus clientes Apaixonados pelo seu biscuit? E aí Não sei Sites só na China Tinha dúvida O que era porcelana fria Ou se era a mesma coisa De biscuit Cuidado com esses sites Assim Tem que olhar bem O que você vai comprar Eu compro coisas No ishi e tudo Né Mas olha bem Às vezes Porque tipo Às vezes Uma vez o Luiz Foi comprar um lápis De cor lá E parecia que era A caixinha toda Mas era uma unidade Só do lápis Chegou o lápis rosa Aqui Mas assim Tem que olhar bem Tá Tem alguns Alguns Fornecedores Que entregam certinho Eu compro Direto Tipo conjunto De pincel Número zero Lá Sabe Super legal Super legal Mas a porcelana fria É a mesma coisa Que o biscuit Tá É só uma forma Que o pessoal Usa de falar Na Espanha Tá bom Aqueles lá Do lado Sou péssima em geografia Gente Ó Os meus clientes Me amam E eu a eles Que bom Maria Helena Que bom meu amor Eu amo meus clientes Também Eu amo meus clientes Também Eu já tive cliente Que me deu dor de cabeça Mas eu não tenho Que reclamar de nada Dos meus clientes São todos maravilhosos Gente Passando pra avisar Vocês também Antes que eu esqueço Hoje E meninos E meninos E meninos também Henrique 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 Vou falar uma coisa Pra você Ó Pra todos os meninos Na verdade Que estão aqui Eu sempre falo No gênero feminino Por hábito Por quê? E também Porque a maioria De quem tá aqui De quem tá aqui Com a gente É mulher Ó Vou falar pra vocês Que 99% Do nosso público É feminino E 1% É masculino Mas quando eu falo Em artesãs poderosas Eu tô também falando Pra artesão poderoso Eu não tô excluindo Os meninos Tá? É só uma forma De se comunicar Não se sinta Ofendido Tá bom? Ó Eu os paparico Um pouquinho Com brinde E lembrando Dos aniversários E data importante Isso é muito bom Muito bom Sim Seria considerado Como uma porcelana fria Mas numa categoria Diferente De finalização De massa Tá? Massa flexível Porque ela fica mole Se movimenta Depois que serve A de biscuit Ela tende a endurecer Tá bom? Então meus amores Até mais tarde Um beijo no coração Tá bom, Rick? Não fica...